O acervo de escolas extintas do estado de Goiás funciona hoje no Colégio Estadual Marechal Rondon, na Vila Irani. Colégio que deixou de funcionar em 2016 e hoje abriga documentos de alunos e professores das escolas estaduais, conveniadas e particulares, que também deixaram de existir. Tanto histórico de alunos, também como de funcionários que trabalharam nessas unidades escolares. Quem olha assim, até pode imaginar que seja difícil encontrar um documento em meio a tantas caixas e tantos papéis. Mas já há um projeto para que tudo isso seja digitalizado e naturalmente vai facilitar a vida de quem precisa encontrar qualquer tipo de documento escolar. Com a digitalização, isso vai poder ser feito normalmente pelo site da Seduz. Todo esse trâmite vai ser mais fácil. Dijanira é uma das guardiãs do acervo. Ela é quem procura documentos em meio a essa pilha de caixas. Muitas vezes não está em ordem alfabética, mas nunca fica sem encontrar o nome do aluno. Se ele concluiu pelo menos uma série naquela escola, a gente encontra o nome dele. O acervo conta com documentos de mais de 500 escolas estaduais, conveniadas e particulares. Tem documento escolar aqui de 1938. Muitas pessoas que estão perto de se aposentar ou vão prestar concurso público procuram acervo para ter acesso a esses documentos. O local funciona segunda, terça, quinta e sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Na quarta-feira, o atendimento é em horário especial, só no período da tarde. Quem precisar de qualquer documento escolar, de uma escola que já fechou, basta levar todos os documentos pessoais. Ah, mas é preciso lembrar o nome da escola e também o ano que estudou. Para requerer os documentos, o interessado não paga nada.